Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, seja aqui no YouTube ou até lá no meu Instagram, que é Realmente dá para ganhar dinheiro com as automações feitas com o Arduino? E é exatamente isso que eu vou te responder nesse vídeo. Opa, aqui é o Luan e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui na Indiezer. Nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia e conversar sobre a possibilidade de ganhar, ou melhor dizendo, fazer dinheiro com os projetos de automação residencial com o Arduino, utilizando a placa Arduino. Bom, antes da gente partir para o conteúdo, não se esquece de deixar um like aqui no vídeo, porque mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e ele mostra para mais outras pessoas. E também verifica aí sua inscrição, muita gente que assiste aqui os nossos vídeos não são inscritos, então dá essa força aí, beleza? Bom, então falando sobre ganhar dinheiro. E antes de eu te explicar e falar tudo sobre realmente dar ou não, como ganhar dinheiro, eu vou te mostrar um vídeo, vou colocar um vídeo aí para você assistir. Enquanto isso, vai pensando aí, pode até deixar aqui nos comentários a sua opinião antes da minha resposta. Então assiste esse vídeo aí rapidinho. Abrir o portão da garagem. Esse vídeo aí que você acabou de ver, foi feito pelo meu aluno, o Neudos. Ele é aluno do meu treinamento de automação residencial com o Arduino. E nesse projeto aí, que você viu, além da automação do portão, ele fez das lâmpadas da casa também. E ele fez esse projeto para um cliente. Então, acho que a resposta é mais do que óbvia. Sim, realmente é possível fazer dinheiro com os projetos feitos com o Arduino. Uma coisa que nós precisamos ter em mente é que o cliente quer o resultado final. Ele quer controlar as luzes da casa dele pelo celular, o portão, como vocês viram, a televisão. Ele quer ter esse controle ali pelo celular ou até por comando de voz. Até os benefícios que a automação traz. Até num vídeo que eu comentei aqui sobre o que é automação residencial. Eu vou deixar ele no card para vocês assistirem depois. Eu falo lá sobre as três áreas da automação residencial. Que é o conforto, a segurança e a economia. Então o cliente quer esses benefícios que a automação traz para ele. Seja o conforto ali de controlar a casa pela palma da mão, por comando de voz. Ou realmente ter uma economia de energia. Ou, claro, a segurança que a automação traz. Então o cliente quer esses benefícios. Com o que você vai fazer, não importa tanto. Contanto que você faça um projeto bem feito. Para você ter uma ideia, a maioria das pessoas nem sabe o que é o Arduino. A gente sabe, para a gente é uma coisa normal, porque a gente está vivendo nesse meio de automação, eletrônica. Então a gente tem um conhecimento sobre o que é o Arduino, o que é uma placa e tudo mais. Mas a grande maioria das pessoas não quer. Como eu falei, elas querem o resultado final. E isso o Arduino consegue entregar e entregar muito bem. E como eu falei, você só tem que fazer um projeto bem feito. Porque desenvolvendo uma automação com o Arduino, você consegue fazer automação de lâmpadas. De portão, como vocês viram o vídeo aí do Neudes. Você consegue automatizar televisões, ar-condicionado. É qualquer equipamento aí que utilize um controle remoto. E vai da sua criatividade e da forma que você desenvolve, da forma que você aplica. Então, já para deixar a resposta aqui, final do vídeo. Sim, é possível faturar muito com as automações residenciais feitas com o Arduino. E se você quer aprender a criar suas automações de forma profissional, como eu falei. Realmente desenvolver uma automação completa. Seja para automatizar sua casa, automatizar a casa de clientes. Eu vou deixar na descrição o link do nosso treinamento completo de automação residencial com o Arduino. Lá eu ensino tudo do zero. Desde a programação com o Arduino, o desenvolvimento de aplicativos e as instalações elétricas. Para você controlar lâmpadas, televisão, ar-condicionado e qualquer equipamento aí de uma residência. Clica lá no link da descrição e venha aprender também. Bom, por esse vídeo é só. Espero que você tenha gostado, entendido. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Se você já fez algum projeto realmente real com o Arduino. Você já implementou e tudo mais. Não se esquece também de deixar um like no vídeo para ajudar a divulgação dele. E verifique a sua inscrição caso você não seja inscrito ainda. E eu vou deixar aqui ao lado um vídeo onde eu falo do porquê utilizar o Arduino na automação. Falo porque existem muitos equipamentos prontos aí. E nesse vídeo eu explico o porquê de você utilizar o Arduino na programação. Clica aqui e assiste lá, beleza? A gente se vê em alguns segundos. Um grande abraço, valeu, falou e até mais. Um grande abraço, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Obrigado.